Vou chamar meu cumpadre Carlinho Pandeiro de Ouro E aí, Nércio da Capitinha? E aí, eu, mulher do meu filho, fiquei sabendo Que um rapaz veio por pisa, que a mulher do valente morreu Sim, escuta Ô mané, mané Rala peito, dá no pé E se puder pra bem distante do Brasil Eu te avisei Pra não mexer com essa mulher Você mexeu E o dono dela descobriu Ô mané, mané Rala peito, dá no pé E se puder pra bem distante do Brasil Eu te avisei Pra não mexer com essa mulher Você mexeu E o dono dela descobriu E agora E agora Tem um dedo nervoso Querendo saber Quem é você Isso não é pilha, você pode crer Pode crer Mas nem você já era Já era Que supor que casar de caboclo você se meteu Ela é a chuchuca de pé do cara da favela Todo mundo que mexeu Que supor que casar de caboclo você se meteu Ela é a chuchuca de pé do cara da favela E todo mundo que mexeu por ela Mané, rala peito, dá no pé Mané, rala peito, dá no pé E se puder pra bem distante do Brasil Eu te avisei pra não mexer com essa mulher Mané, rala peito, dá no pé Mané, rala peito, dá no pé E se puder pra bem distante do Brasil Eu te avisei Pra não mexer com essa mulher Você mexeu E o dono dela descobriu Deixou de ver E agora Tem um dedo nervoso Querendo saber Quem é você Isso não é pilha, você pode crer Pode crer Mas nem você já era Já era Que supor que casar de caboclo você Você se meteu Ela é a menina de pé do cara da favela Todo cara que mexeu por ela Fala, Néstor Foi, Mané Mané Que supor que casar de caboclo você se meteu Ela é chuchuca de pé do cara da favela Todo cara que mexeu por ela Tá na capela Morreu É, é, chorar, viu? É, ué Mulher dos outros, meu bicho Cheira de foto Mexeu? Morreu Correu 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 Obrigado.